Olá pessoal, o Isaac Jeff, quero falar do nosso novo curso de Shell Script do básico avançado. Eu tenho já na plataforma um curso de Shell Script, só que ele foi lançado em 2018, então faz muito tempo, faz 6 anos que a gente vai agora dar um reboot, fazer um novo curso de Shell Script do básico avançado. Só que agora, obviamente, estou com outra cabeça, outros tipos de equipamentos melhores, por sinal, principalmente de áudio e de vídeo também. Agora esse cenário é temporário, como eu já havia falado, estou montando um outro cenário, mas sem falar na experiência que eu adquiri nesses 6 anos. Então tem muita coisa que eu adquiri e eu quero passar para você. Então o curso que a gente tem é esse aqui, Shell Script do básico avançado, tem mais ou menos umas 48 horas de curso aqui, são muita coisa. O pessoal elogia, apesar que ele é antigo, já tem 6 anos, o pessoal ainda continua elogiando bastante esse curso aqui. E o novo, o link vai estar na descrição, é esse aqui. Então slackjav.com.br barra shell. Então este cara aqui. Vai ser dia 24 de junho, já vou falar sobre como vai o funcionamento. Tem certificado de conclusão, vai ser aula ao vivo com suporte. Esse aqui é um diferencial imenso, você pode ir fazendo aula ao vivo e já tirando a sua dúvida. E a aprendizagem é garantida. Então todo mundo que fez ali basicamente o meu curso de Shell Script avançado, do básico avançado, teve a aprendizagem ali e já saiu programando tranquilamente. Aqui são alguns tópicos que a gente vai abordar, então é bastante coisa. Não é só o básico, mas tem coisa bastante avançada. E a gente vai também trabalhar em cima de redes. Então fazer softwares, programas em cima de redes. Não só automatizar coisas, mas fazer softwares que trabalham em rede. E fazer várias brincadeiras. É o meu tipo de curso, sempre é totalmente na prática. Não só teoria, ensinando ali a fazer uma coisa ou outra. É sempre na prática, pessoal. Eu gosto de pôr sempre a mão na massa com todo mundo. E o mais bacana disso aqui tudo é o valor. R$45 é um valor muito simbólico pela quantidade de horas que a gente tem. E as vagas dos meus cursos ao vivo são sempre limitadas. E por quê? A gente trabalha via JITSE. Então JITSE tem um limite de pessoas lá que conseguem ter a turma. Então não tem a segunda e terceira turma. É sempre uma turma e já era. Então faz seis anos que foi lançado o outro curso. E agora que a gente está fazendo um reload desse curso. Um extra e tal. As aulas vão começar dia 24 de junho. São duas aulas na semana. Em torno de uma hora e meia cada aula. E as aulas ficam gravadas. Então são ao vivo. Você vai poder participar. E fica gravado em uma plataforma de curso próprio que eu tenho. Então você pode ir lá sempre. Estar olhando lá. As aulas. E quem perdeu um determinado dia. Ou determinados dias pode ir vendo essas aulas que estão gravadas. Então cara, qualquer dúvida bota aí no comentário. Me manda um e-mail que eu vou estar te formando. Então é do básico. Então qualquer pessoa que nunca programou na vida vai poder sim fazer esse curso. Porque eu vou ensinar desde a lógica e toda essa base de conhecimento. Você vai ver que o Shell. A gente vai trabalhar com o Shell Bash. Ele é um shell que é uma linguagem de programação. que é muito fácil e tem muita eficácia aí no mundo Linux. No Nix em geral. Porque você pode automatizar tarefas e trabalhar com um monte de coisa bem interessante. Todo administrador de sistemas Linux ou Nix precisa saber de Shell Script. Fechou? Pode falar com qualquer pessoa e ele vai confirmar o que eu estou falando. Então está aí cara. Beleza? 24 dias a gente começa. As vagas são limitadas. A gente já teve bastante vagas que foram garantidas. E eu fico esperando você também. Valorzinho simbólico. Tem algumas formas de pagamento aqui. Tem Pix. Tem caixa. Transferência. Tem cartão de crédito aqui embaixo. Boleto. Criptomoedas. Você pode trabalhar aí de qualquer forma. Vários tipos de criptomoedas que vai trabalhar também. Beleza pessoal? Espero que você faça parte dessa jornada. Depois de 6 anos a gente vai fazer esse curso e vai ser 200% melhorado. Fechou? Abração e vamos aprender Shell Script em 2024. Fui.